Salve galera, beleza? Nero aqui com o Remnant 2 e hoje eu vou mostrar como derrotar o Vigia do Labirinto. Um chefe que me deu um pouco de dor de cabeça até eu aprender aqui qual o segredo pra derrotar ele. Que o segredo na real é simples, a gente tem que destruir todos esses quadrados luminosos e de preferência não ser esmagado. E tem que derrotar todos eles, mas o segredo que eu digo não é esse, isso aqui é bem óbvio na real. O segredo é saber qual o cubo que falta no final, quando que ele realmente foi derrotado, quando que todos os quadradinhos aqui, os pontos fracos deles foram destruídos. E eu recomendo muito seguir aqui o mesmo passo que eu fiz nesse vídeo, começar ficando aqui, que esse aqui é um dos mais fáceis que tem de decorar o movimento dele. E destruir todos os possíveis pontos fracos que temos aqui nesse ponto. O único ataque desse bicho humano são dois tipos, além de matar esmagado, que é uma morte instantânea. Eles vão lançar projéteis em ti, esses projéteis em uns quadradinhos, que tiram bastante vida até, pode simplesmente desviar ou atirar neles pra destruir antes que eles cheguem em ti. O outro ataque dele é esse quadrado gigante meio transparente, que vai sugando tua vida. Mas o ponto importante aqui é saber quando que a gente destruiu todos os pontos. Aqui eu mostro um exemplo, quando a gente destrói o último ponto fraco do cubo, ele perde aquela coloração roxa que ele tem, é arredondado. Ele perde toda a coloração e fica todo cinzento, como esse aqui, vou destruir o último, ele causa uma pequena explosão e depois ele perde toda a coloração roxa, ele perde toda a luminosidade que ele tinha. Então quando ele fica assim, a gente sabe que destruiu todos os pontos fracos desse quadrado. E pra evitar ser esmagado, além de não ficar no caminho do cubo gigante, eu recomendo ficar nesse buraco onde a gente destruiu o ponto fraco, que é a melhor maneira de desviar possível. Eu recomendo só sair dessa localização aqui, que pra mim é uma das melhores que tem, quando ele lançar esse ataque ali do quadrado gigante, que vai sugando nossa vida. Ou quando a gente tiver destruído todos os pontos fracos possíveis nesse canto. É muito bom ter uma arma rápida, mas também de longo alcance, como essa aqui da terceira onda da noite, que é uma arma muito boa e eficaz contra esse chefe. Outra coisa importante de notar é que nem sempre o cubo vai estar na mesma posição, ou seja, agora esse buraco tá aqui. Na próxima vez que esse cubo voltar, provavelmente o buraco não vai estar aqui. Então não vale a pena ficar sempre na mesma posição, tipo essa localização aqui, pois os buracos aqui do ponto fraco que a gente destruiu vão se mover e vão acabar esmagando a gente. Nesse caso aqui teve duas vezes no mesmo local, eu levei sorte. Tem que depender um pouco de sorte também desse boss, porque pra te morrer esmagado é uma coisa muito fácil mesmo de acontecer. Tipo aqui esse exemplo que eu vou mostrar agora. Eu fui pro lado errado, porque eu não tinha decorado ainda o movimento desse cubo, mas deu um bug no jogo aqui que foi parar acabando dentro do cubo e não fui esmagado. Normalmente eu teria morrido de forma instantânea e esmagado pelo cubo, até porque eu não tinha decorado o moveset desse cubo ainda. Mas eu levei sorte, então eu prossegui. Eu ia até voltar de novo, mas não, eu deixei eu prosseguir. Até porque faltava destruir só mais dois pontos fracos aqui, então eu não ia voltar desde o início de novo. Aqui falta só mais um, eu tava quase morrendo já também, eu fiquei sem vida, eu usei a última vida que eu tinha. E o último que ficou pra trás foi esse aqui, que é um dos mais escondidinhos, porque eu sempre fui pelo outro lado. Então esse aqui foi o último que me faltava e ganhamos aqui o troféu cubo reluzente, derrotando o chefe do labirinto. Ele deu um pouco de dor de cabeça, mas cara, pegando o esquema ali, pegando o movimento dos cubos é bem de boa. Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida é só deixar nos comentários e não esquece de deixar aquele like pra fortalecer e se inscrever no canal. Valeu, fui!